Todo mês a minha conta tá chegando com atraso, gente Aí a gente paga com atraso, porque a conta demora a chegar E por pagar com atraso, a operadora reduz a nossa velocidade E eu não consigo fazer nada com a velocidade reduzida Vocês lembram daquela vez que eu não consegui postar vídeo? Que eu fiquei no telefone com ele de maior tempão? Então era esse o problema E eu não sabia que era esse o problema de velocidade reduzida Por atraso do pagamento da conta A gente quer pagar a conta em dia, mas a conta não chega em dia Então como que a gente vai pagar um negócio que não chega? Entendeu? Aí tô tentando resolver pra conta passar e chegar por e-mail Porque aí no e-mail ela chega E eu já pago pelo código de barra Não preciso ficar esperando chegar papel na minha casa pra eu pagar Aí tô aqui no telefone já Com a operadora, eu não tenho pau Pra resolver isso Hummm Esse trabalho Mais um dia de trabalho Mais um dia de trabalho, de gravações Aqui na casa da Manu Gravamos um vídeo hoje Na verdade a Manu gravou, vim só gravar ela Aqui, vamos ver o bagulho aqui Aqui, ó A cara dela Bora, Manoelito Para a nossa casita Quer dizer, você já tá na sua casita Tchau, minha amiga Tchau, minha amiga Baile Bora Hoje a Manuela começou a fazer a minha sobrancelha Me machucou todo Mas daqui me deu uma boa limpada Falta se limpar do outro lado Do outro Do outro lado Bora Partiu casa Ai, queria dormir na minha van Ai, queria dormir na minha van Ai, queria dormir na minha van Salve, galera Salve, galera Estamos passando por um problemão, galera Estamos sem água em casa Já tem dois dias Que não tem nenhuma gota de água em casa Desde domingo, né Desde domingo, verdade Se liga, galera Ó Nada Sem água Aí, estamos lavando louça com essa água aqui Para dar descarga Pegar balde lá O que a gente fez? Nos vídeos passados aí Vocês viram, né Aqui, ó Chama o tanque de água Chama aqui Chama ali Que é isso, gente? Nossa Passando jato, velho Aí, como vocês viram nos vídeos passados aí Sobre a gente falando que achava que ia faltar água, né Por causa da grave dos caminhoneiros Bagulho da Cedai Enfim E faltou A gente preveu e faltou certo Aí, o que a gente tinha feito? A gente já estava prevendo que ia faltar água E encheu a piscina Piscina, a água está meio suja Porque já choveu pra caramba Já caiu folha dentro dela Então a gente pegou a água da piscina Pra, tipo, lavar quintal Jogar dentro do vaso pra dar descarga E... Pra cozinhar A gente pegou água ali da... Daquela parte ali, né Pra quem vive me perguntando Essa parte ali da casa É do meu tio Tem um espaço Tem um espaço grandão aí dentro Ali tem dois banheiros Uma cozinha Ele construiu isso daí Pra futuramente fazer alguma coisa ali Tipo, abrir um negócio Sei lá Tem até uma placa ali de alugas Aquela placa ali que vocês veem Às vezes no vídeo Não sei se vocês repararam Naquela placa ali, ó De alugas Aquele telefone ali É dele, né Pra quem quiser Alugar isso daqui Pra abrir alguma coisa Sei lá Enfim, lojas Enfim, qualquer coisa Aí a água limpa A gente pegou ali Porque ali ele tava com a caixa d'água cheia Porque como ele não frequenta aqui direito Meu tio só vê aí Quando quer pegar alguma coisa Arrumar alguma coisa aí dentro As duas caixas d'água dele Tavam cheias A gente pegou Encheu vários baldes Nela Pra tomar banho Cozinhar Com água limpa Infiltrada Só que, mano Tamo sem água já há três dias, velho É muito ruim, cara Só quando você fica sem alguma coisa Que você dá muita falta dela, cara Porque, nossa Como água é importante No nosso cotidiano, né não E tamo já, mano Três dias Ontem eu tomei banho lá na Vênus Ontem eu fui gravar vídeo lá na Vênus Vocês viram, né Ontem eu fui gravar vídeo lá na Vênus Com a Manu E aí eu tomei banho logo lá Tá ligado? Porque aqui eu e minha mãe Tamo tudo sem água Não tá saindo nada Da torneira Tá osso Tá brabo Eu sou meio confuso Mas quem não é assim Eu penso várias paradas Meio sem nexo e sem fim Será que essa parada Todo mundo faz Pelo menos comigo eu sinto Vários anos aqui Navegantes da nave Estamos aqui no quarto dia já Sem água Olha ali Nenhuma gota de água Nós estamos tendo que Pegar baldes de água Para jogar no vaso Depois que fazermos o number two Nós estamos tendo que ir nos rios mais próximos Lavar a nossa roupa Pois a... Tá vendo? Já estão ficando até doentes sem água Isso é um absurdo Isso é um absurdo Isso não pode acontecer Não aguentamos mais ficar sem água Nossa água da nossa fonte Já está quase secando O que será de nós? Acompanhe Nos próximos episódios Da vida selvagem Onde uma família que mora Em Duque de Castilha, Rio de Janeiro Está ficando Cada dia Mais seco E sem água Para sobreviver Veja Esse cachorro Já está ficando Desidratado E à medida que a água Vai acabando Ele vai ficando com raiva Olhe Olhe como ele fica com raiva Olhe Olhe Ele fica com raiva O olhar dele Da solidão Da raiva Viram? Ele tentou me morder? Isso é o efeito De um cachorro Sem água Veja Ele tenta disfarçar E ele fala Estou puto Você encosta nele E ele fica bolado Agora é sério Galera Está brabo Gente Quarto dia Já Eita Quarto dia Já sem água Até quando Brasil? Até quando? Até quando? Alô Cedai Duque de Castilha Está sem água Cedai Vamos fazer alguma coisa Pessoal Está brabo Gente Bom Eu vou informando Mais vocês Do que está acontecendo Estamos quarto dia Sem água Estou tendo que tomar banho Gelado Nesse chuveirão Porque ainda tem Um pouquinho de água Na minha caixa Mas está brabo Está brabo Para lavar louça Lava roupa Eu já estou com a mesma roupa Há cinco dias Mentira Mas está tenso Galera Vamos ver nos próximos dias Como é que vai ficar isso E eu vou contar para vocês Valeu? Até amanhã Até mais Só foi eu falar para vocês Que a água já chegou A água chegou A água chegou Não me morde Água chegou Água chegou Água chegou O que é isso? Anti Embuste? É Você está com as camisas agora ranço Anti-embuste Chegou Pode botar a mangueira para mim Aqui não está água não Está lá fora Bota a mangueira para mim Para cá A mangueira da coisa? A mangueira aqui Vai, cadê a mangueira? Hã? Hã? Está onde? Aqui não Aqui Bom Os poderes dela É dentro da máquina Mas a máquina É para ligar Essa mangueira lá fora E botar para cá, né? É Vamos se prevenir Vamos se prevenir Ô sofrimento Ô sofrimento Cara Como é ruim Ficar sem água Chegou a água Como assim, mô? Chegou a água Chegou? Chegou Mas está com medo De faltar de novo É isso? Amor Chegou O balde de manhã Tinha água Mas não sobe para a nossa caixa Ela tem que estar forte para subir Ah, não tem bomba? Não, amor Não está funcionando Então Chegou Mas não chegou com força Eu já estava todo feliz Nem que pelo menos chegou, né? Só não tem força para subir Para encher a caixa E a gente não tem bomba Então ela não está com muita força ainda, né, cara? Ele tomou no chuveirão Tomou no chuveirão ontem Que ainda tinha água da caixa Que é isso, garota? Ué, mamãe, você que falou Aproveitando para lavar a cozinha É problema Você está achando que aqui é canal de youtuber que mora em mansão? Que não tem problema de saneamento básico? Água, luz, telefone, internet? Aqui é a realidade Aqui é a realidade do brasileiro Aí, ó Você está achando que aqui é tour pela mansão? Minha piscina? Desafio na minha piscina olímpica? Meu carro novo? Aqui é a realidade, amigo A gente mora na baixada E se Deus quiser Um dia a gente vai estar lá em cima Para isso que a gente luta E corre atrás dos nossos objetivos Mas por enquanto Lava a cozinha com mangueira do quintal E nós somos felizes com isso, né? Com a simplicidade da vida E uma mensagem para você Anti-boost Paola, aprova Aprova? Faz assim, ó Como a água não chegou ainda na caixa d'água E não dá para tomar banho quente Eu vou ter que tomar banho gelado Nesse frio De mangueira Então Precisamos aquecer Para Aguentar Essa temperatura Cú de cachorro 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 Ele caga Ele caga E não suja O brioco Cú de cachorro Cú de cachorro Cú de cachorro Cú de cachorro Ele caga Ele caga E não suja O brioco De onde viemos Pra onde vamos Pra essas perguntas Eu tenho resposta Só não sei porque o cachorro caga E não fica com o cuxo de bosta Isso me deixa confuso Vamos dar o banho Eu não quero esse gelo Para Não, não rala Vamos lá Estão prontos Estão prontos para isso Cú de cachorro 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 Viu, já acabou A palha está d'água gelada Está tranquilo agora É, Brasil Foi difícil Mas eu consegui Vitória Não consegui tomar banho gelada Agora estamos assistindo muito bem Agora vamos esperar A caixa d'água encher Para o próximo banho Não sei se é sofrimento Se é um banho quentinho Né? Cú de cachorro 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 Obrigado.